Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Tem-se falado neste debate dos riscos do teletrabalho, das suas enormes vantagens, e sobre isso ouvimos muito canto de sereia ao longo dos últimos meses, mas também dos seus riscos. Sucede que não estamos perante riscos. Nós estamos perante uma experiência concreta, feita em escala planetária, sobre as consequências já verificadas, os abusos já consumados, sobre milhares e milhares de trabalhadores em Portugal e milhões em todo o mundo, pela imposição do teletrabalho. Nos seus horários de trabalho, alargados indefinidamente com o aumento da exploração, na degradação das condições de vida familiar, pela presença do contacto contínuo e da conexão permanente, no aumento, na quebra de rendimento resultante da imputação dos custos do teletrabalho ao trabalhador, isto não são riscos, isto é o que já aconteceu e é aquilo que é preciso prevenir através da legislação. É esse o objetivo do Bloco de Esquerda com este agendamento, com a proposta que apresentou e com a abertura deste debate no Parlamento. E há muito trabalho pela frente, queremos fazer esse trabalho de boa-fé e temos a expectativa de que o Parlamento possa fazer face a este objetivo e, por isso, proporcionámos a baixa a votação, abaixa a especialidade sem a votação do projeto do Bloco de Esquerda e os outros seguirão esse caminho também, para que todos os partidos possam ter e contar os prazos do debate público dos respectivos projetos e possam ter os seus projetos devidamente presentes no trabalho de especialidade. Srs. e Srs. Deputados, a relação laboral não é uma relação entre partes iguais. Existe na relação laboral uma parte mais vulnerável. É essa parte mais vulnerável que é protegida pela lei. E quando olhamos para o projeto do Partido Socialista trazido a este debate, verificamos que é uma espécie de minuto liberal do Partido Socialista no debate do teletrabalho. Tudo é garantido, todos os direitos que são previstos são condicionados à existência de Convenção Coletiva que confirme. Portanto, não são direitos legais garantidos, são possibilidades de direitos que a Convenção Coletiva confirmará ou não. E esta concepção das relações laborais entra em choque direto com uma concepção democrática destas relações. O PS apresenta uma norma forte sobre a obrigação da entidade empregadora a fornecer os equipamentos e sistemas, mas é se a Convenção Coletiva não afastar esse direito. Uma norma fortíssima sobre a proteção da privacidade, mas é se a Convenção Coletiva não anular essa norma. Uma norma contundente sobre acidentes de trabalho, mas é se a Convenção Coletiva a confirmar. E até sobre o direito a desligar, se a Convenção Coletiva permitir que esse direito permaneça. Pior ainda, o direito a desligar fica... na questão do direito a desligar é introduzido o tempo de contacto, que é uma possibilidade que a Convenção Coletiva vai introduzir em que, para além do seu horário de trabalho, o trabalhador fica sujeito à disponibilidade sem qualquer remuneração. E isso não é, evidentemente, um progresso, isso é, evidentemente, um retrocesso. Senhores Deputados, Senhores Secretários de Estado, a Convenção Coletiva serve para adicionar à lei. Não pode servir para empoderar a proteção legal do trabalhador, como o PS veio agora admitir com o seu projeto e como o Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita, referiu ao dizer que a proteção do trabalhador prevista no diploma do Partido Socialista não está incluída e acoberto do princípio do tratamento mais favorável, ou seja, está mesmo dependente da vontade patronal de celebrar essa Convenção Coletiva. E, portanto, se a Convenção Coletiva desdisser os direitos que a lei prevê, o trabalhador deixa de ter esses direitos. É, portanto, com este balanço sobre as propostas em presença que nos dirigimos ao debate da especialidade, não sem expectativa, como disse de início, iremos para este processo com a maior boa-fé e com a maior vontade de trabalhar para uma norma, para uma regulamentação do teletrabalho que seja protetora e que tire os devidos balanços da experiência já vivida durante o período da pandemia, mas o PS vai ter duas opções. Um é alinhar com os partidos da direita em direitos que podem existir ou não. Nós não viemos a este debate e não viemos a este processo legislativo para conceber direitos que podem existir ou não. Vou concluir, Sra. Presidente. Viemos a este debate porque achamos que o diálogo e o trabalho e a elaboração política necessária do Governo e do Partido Socialista com a esquerda depende de conseguir responder nas questões de trabalho. E é com a expectativa de que o PS corrija os graves erros do seu projeto no processo de especialidade e que a Assembleia da República seja capaz de legislar para proteger dos riscos já provados durante o período da pandemia aqueles que sofreram esses abusos que vamos procurar desenvolver o trabalho da especialidade com este objetivo. Muito obrigado.